Outro assunto que chamou bastante a atenção, o Lula estava lá em Roraima, vocês viram, foi visitar os povos Yanomamis, teve com uma comitiva de ministros no Estado e fez uma afirmação de que a situação desses indígenas é desumana. O governo, aliás, já decretou emergência sanitária na região, como havia sido adiantado ontem. Aqui no CNN Prime Time, pela ministra dos povos originários, Sônia Guajajara, temos novamente a Tainá Farfã, ao vivo, direto de Brasília. Tainá, a gente viu imagens chocantes que já estão circulando na internet, pudemos ver as crianças desnutridas, precisando de assistência, enfim, uma situação de fato, temos que concordar, é isso, desumana, como bem descreveu o presidente da República. Tainá, daqui para frente, o que acontece? É uma mobilização grande e necessária, né, Xará? Lula, assim que ele ficou sabendo, tomou conhecimento sobre a situação precária dos Yanomamis, que passam por uma crise, enfrentam uma crise humanitária e sanitária gravíssima, Lula, o governo, começou a adotar uma série de medidas. Hoje, nessa viagem que eles fizeram a comitiva presidencial, Lula com outros ministros, foram até Roraima e lá, hoje, foi decretado um estado de emergência em saúde pública, o que facilita, logo de cara, o acesso a recursos do Ministério da Saúde. O governo também determinou imediatamente a entrega de 4 mil cestas básicas, além de suplementos para as crianças, e essa distribuição já começou a acontecer. Ontem, sexta-feira, foi criado um comitê interministerial com os ministérios da saúde, dos povos indígenas e do desenvolvimento social. Esse comitê deve ter um período de funcionamento de 90 dias para que esses ministérios possam somar forças e adotar todas as medidas que forem necessárias para amenizar essa situação precária dos Yanomamis. Lula ainda destacou um outro ponto, que é a questão do transporte. que essas pessoas têm que ir viajar até Boa Vista, até a capital, para ter acesso à saúde, a alguns recursos, mas depois elas não conseguem retornar para casa. Então, há casos de pessoas que estão há seis meses sem retornar para casa. Então, Lula também ficou de encontrar uma solução para essa questão do transporte. O ministro da Justiça, Flávio Dino, que também fez parte dessa comitiva, disse que vai instaurar um inquérito policial para poder apurar possíveis crimes de genocídio e ambiental contra os Yanomamis, eles que enfrentam também uma questão gravíssima ali em relação ao garimpo ilegal. Para a gente ter uma ideia da situação dos Yanomamis, a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, chegou a comentar que 570 crianças morreram, isso só durante a gestão de Jair Bolsonaro, nos últimos quatro anos. Sônia, que também fez parte dessa comitiva, foi uma comitiva grande, eles saíram às sete horas da manhã aqui de Brasília e Lula retornou no Fizinho da Tarde, e depois ele seguiu aqui para o Palácio do Planalto para participar daquela reunião que a gente trouxe agora há pouco com o ministro da Defesa, José Múcio, e o ministro, chefe da Casa Civil, Rui Costa. Você comentou que Lula disse que a situação dos Yanomamis é desumana, e agora a gente vai escutar um trecho do que disse o presidente da República. Eu vim para cá para dizer que nós vamos tratar os nossos indígenas como seres humanos, sabe, responsáveis por parte daquilo que nós somos, e nós vamos cuidar para que eles sejam tratados, sabe, como se fossem, sabe, seres humanos de primeira classe e não ser tratados como gente de quarta classe ou de quinta classe. É desumano o que eu vi aqui. Sinceramente, o presidente que deixou a presidência esses dias, se ao invés de fazer tanta motocicleta, tivesse vergonha e viesse aqui uma vez, quem sabe esse povo não tivesse não abandonado como está. O presidente Lula disse que uma das prioridades é levar transporte aos indígenas. Vamos ver também. A primeira coisa que nós temos que fazer é garantir transporte para levar as pessoas que estão há seis meses esperando aqui para ir embora. Pessoas que deixaram crianças na aldeia e que estão aqui. Pessoas que vieram receber o salário e não sabem quando voltam. O trabalho de transporte, sabe, é precário, é muito precário. É preciso que a gente dê um jeito de aumentar a pista para pousar um avião um pouco maior em surucucu para que a gente possa transportar mais gente, para que a gente possa levar mais alimento. Então é preciso que a gente faça o que tem que ser feito. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, acompanhou o presidente Lula na visita à Roraima. Ela destacou que trata-se de uma emergência sanitária de importância nacional semelhante a uma epidemia. E informou que na segunda-feira começam a chegar os profissionais do SUS à região. Vamos ver. No caso da saúde, nós definimos que essa situação é uma emergência sanitária de importância nacional semelhante a uma epidemia. É isso que precisa ficar claro. Isso significa que nós, com isso, tenhamos mais condições de agir rapidamente frente à situação que a missão da Força Nacional do SUS, com a FUNAI e vários entes, estão aqui trabalhando para fazer primeiro diagnóstico da situação, mas já tomando medidas, né, que o presidente vai coordenar esse processo. Então nós precisamos melhorar as condições da Casa de Saúde Indígena. Tenho que dizer que recebemos essa herança, isso nós estamos há 20 dias no governo, mas já vimos que isso teria que ser uma emergência. E é o que nós estamos considerando. Mas vamos fazer um plano de trabalho conjunto dos ministérios e já estamos agindo. A Força do SUS começará a vir a partir de segunda-feira com mais profissionais, médicos e enfermeiros para esse atendimento de emergência. Mas sabemos que temos que melhorar a saúde onde as populações, onde os povos indígenas moram, nas suas comunidades. Ontem, em entrevista à CNN, a ministra dos Povos Originários, Sônia Guajajara, falou sobre as ações do governo para auxiliar o povo Yanomami. Ela disse que o quadro encontrado pelas autoridades era de desnutrição absurda. Vamos ver também. O problema realmente não começou agora, já vem de longa data. Acontece que agora se acirrou, onde a gente tem um dado de que a cada 72 horas, uma criança ou idoso está morrendo por subnutrição, por diarreia e também por malária. E um dado público é que, nos últimos quatro anos, 570 pessoas Yanomami morreram decorrente da contaminação por mercúrio, por conta do garimpo ilegal, desnutrição absurda. Então, tem uma Força Nacional do SUS, que já foi enviado pelo Ministério da Saúde, com a ministra Nízia e o secretário da Saúde Indígena, o Veibe Tapeba. E a equipe que está lá detectou essa situação de calamidade. Então, mandou as fotos, o presidente Lula tomou conhecimento e imediatamente acionou ministros e ministras dessas áreas que têm a ver com a saúde, com a reabilitação desses povos e também dos territórios, para que a gente possa fazer agora, começar uma ação emergencial, mas a partir daí se elaborar um plano para que tenha esse atendimento de médio e longo prazo. Leandro Rezende está com a gente, Leandro, para a gente analisar essa situação que, como bem ressaltou as autoridades desse novo governo, foi uma área negligenciada durante os últimos quatro anos. Acabou que a gente, a todo momento, fazia um esforço, você também, em vários momentos de reportagem, para jogar luz sobre esse assunto, descaso com os povos originários. Mas agora a gente consegue ver de forma mais chocante ainda, acho que por conta das imagens que estão circulando, o que aconteceu com essa comunidade Yanomami, o que pode estar acontecendo também com tantas outras comunidades indígenas. Vai ser um trabalho mesmo difícil e vai exigir um esforço conjunto do governo federal para tentar ajudar e recuperar esses danos causados durante esses últimos anos, não é, Leandro? Pois é, Tainá, essa ida do Lula com uma comitiva de ministros lá para a terra Yanomami, a gente tem a Nísia, tem a ministra Sônia, o ministro Wellington Dias, com quem consegui trocar mensagens sobre essa viagem também teve, nesse esforço concentrado do governo federal para lidar com um problema que deveria nos chocar a todos. A fome é a face mais cruel de qualquer problema que um país possa enfrentar. Pessoas morrerem de fome e passarem por essa situação de miséria tão grande, que não acontece só lá na terra indígena Yanomami, mas acontece também nas grandes cidades do país, é de fato aquilo que nos deveria unir para repudiar. E agora o governo está fazendo o seu papel. Alguns pontos aí para a gente destacar. Primeiro, a ministra Anísia Trindade explicou ali rapidamente o que é essa emergência, essa emergência em saúde pública de importância nacional. Foi assim que a Covid-19 foi tratada aqui no Brasil, a partir de 2020. Essa SPIN, como é conhecida, ela foi regulamentada num decreto em 2011. Então, quando essa situação da terra indígena Yanomami é colocada no mesmo nível do que foi a Covid para o Brasil, já dá uma dimensão da gravidade do problema que está se passando lá com os indígenas. Segundo ponto, o ministro Wellington Dias definiu como um genocídio o que ele observou lá junto aos povos Yanomami, consegui trocar ali algumas mensagens com ele, e ele me passou que já 5 mil toneladas, 5 mil toneladas, só para dar o número direitinho, 5 mil cestas de alimentos, o que totaliza cerca de 85 toneladas de alimentos, já foram enviadas do Amapá para lá em aviões da Força Aérea Brasileira e já estão iniciando essa distribuição, porque é isso, como aquele ditado que o sociólogo Betinho ensinou para o Brasil inteiro, quem tem fome tem pressa. E aí, nesse sentido, a sociedade civil também está se organizando para, vendo essa situação de indígena que está acontecendo, que está cometendo os indígenas, também está se organizando. Agora à noite, eu troquei mensagens com o Kiko Afonso, que ele comanda ali, a ONG Ação da Cidadania, que foi criada pelo Betinho lá atrás, nas campanhas do Natal Sem Fome, se tornaram célebres no Brasil, e essa frase, quem tem fome tem pressa, foi imortalizada pelo Betinho, a ONG Ação da Cidadania também está se mobilizando para ajudar os indígenas que estão passando fome, porque é isso, quem tem fome tem pressa, o governo está olhando para essa situação toda, agora com, e aí entra um pouco, além das informações, um pouco de análise política também, mas todas as falas dos ministros, do Lula, da Sônia, da Nísia, do ministro Ayrton Dias, todo mundo com um discurso muito alinhado, de responsabilizar uma negligência do governo Bolsonaro com relação aos indígenas. A ver se depois da emergência estancada, depois da situação resolvida, se algum tipo de responsabilização também virá na esteira do que é necessário fazer para que essas pessoas, como a gente viu nas fotos, que elas sobrevivam, que isso, na verdade, é o mais importante. Ótimo. O ministro Flávio Dino já determinou também, é bom a gente trazer esse rabicho de informação para daqui a pouco a gente analisar de novo, Leandro Rezende determinou que a Polícia Federal abra inquérito para apurar as suspeitas de crimes ambientais e genocídio nas terras e anomames, casa com esse questionamento que você deixa, do que pode acontecer passado esse momento de assistência aos povos e anomames. Leandro, daqui a pouco eu volto contigo.